Você profissional da Unicamp já conhece o Sintec ou se ingressou há pouco tempo por aqui, vai participar pela primeira vez. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do simpósio, feito por funcionários e para funcionários. O evento, organizado pelo Grupo Gestor de Benefícios Sociais, acontece entre os dias 25 e 28 de setembro. Em coletiva na reitoria, a comissão destacou as novidades deste ano, entre elas o mote Memórias e Experiências em 50 Anos da Unicamp. É uma homenagem aos aposentados que, na sua trajetória profissional na Unicamp, deixaram marcas, marcas na construção da Unicamp. Então, as unidades e órgãos participaram, indicaram essas pessoas. Vai ser um momento significativo de reconhecimento e de também memória, memória afetiva, relação que essas pessoas tiveram com a Unicamp nesses 50 anos. Um outro momento de resgate, mas aí no sentido mais institucional, é a presença de todos os reitores, das várias gestões. Então, nós teremos seis ex-reitores, mas reitor é sempre reitor, a gente tem esse tratamento. Então, eles comporão uma mesa, uma mesa que vai tratar do tema dos 50 anos e uma visão deles de gestão, de carreira, de profissionais. Mas também podemos ir, a ideia é que vá além do resgate, também projete a Unicamp do futuro. Na linha de uma edição comemorativa, as palestras foram selecionadas com as pratas da casa de diversas áreas do conhecimento. Teremos Silvia Brandalize, Olga Bonsinson, uma mesa com a diretoria acadêmica da Unicamp e Leandro Karnal. Toda a programação já está no site do evento, incluindo minicursos e informação sobre apresentação oral e de pôsteres dos funcionários. Nós vamos ter pelo menos 270 pôsteres, que Jair já superou em 70 o número. E além do mais, esses pôsteres biográficos, esses pôsteres que virão da USP, da UNESP, das federais, das públicas federais, a gente vai chegar a um total de 350 pôsteres ilustrativos de uma produção profissional. Predomínio da Unicamp nesse evento, que é um evento da Unicamp, mas também com participação de outras universidades públicas, o que confere ao Sintec uma dimensão também de ser porta-voz desse movimento de valorização da produção profissional das universidades públicas. Para esta edição, um novo passo, desta vez rumo à internacionalização. Todos os resumos estão na plataforma Open Journal System, em português, Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas. Contém um sistema de mecanismos de buscas ligado com os protocolos de internet, com pesquisa avançada, e, ao mesmo tempo, também colocar o DOI, que é o Identificador Digital de Objetos. Essa colocação aplicada para cada documento, cada resumo, vai possibilitar a recuperação desses documentos a nível não só local, mas internacionalmente, em âmbito pela internet. E os materiais vão estar também vinculados desde a primeira edição de 97 até a última, agora que nós estamos colocando, em 2016. Então, vai ser uma pequena base de dados do Sintec disponível na internet. Gil Denir também fala sobre o pôster em um minuto, novidade no Congresso, cujo caráter acadêmico nunca deve ser esquecido. Tem a coordenação de mesa, que vai ter todos os trabalhos já praticamente configurados, organizados, em fila indiana, os autores, e eles não vão estar sentados. Então, eles vão estar apresentando continuamente os trabalhos. Ao final de 60 minutos, bate-se palma, vai, sai, entra o próximo e vai ser dinâmico. Sintec também é cultura, com produção 100% Unicamp. Nas palestras do Sintec, a gente vai ter, ou antes ou depois, duas grandes apresentações, que são do Coral Zipper na Boca, lançando o repertório novo, o Grupo Cupinzeiro, que já não é mais da Unicamp, mas são ex-alunos. E no domingo, a gente tem um grande evento, que nesse dia a gente terá muitas atrações culturais. A gente está contando com o apoio do SAI, e será um grande dia com uma bela produção. O evento dominical citado por Cida Godói é o Chefes no Campos, que vai abrir as atividades do Congresso. No dia 25, na Praça do Ciclo Básico, todos estão convidados para o lançamento do livro 50 Memórias, 50 Sabores, e para experimentar um menu diferenciado. Acesse o site para mais informações e participe. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri